O que é o Balanço Geral? É o Balanço Geral que está no ar. O meu bom dia pra você de Rolim de Moura, de cidades vizinhas. Alô você de toda a região da Zona da Mata. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, 14 de junho de 2016, muitas notícias pra você. E é claro, eu conto com a sua participação neste Dia Mundial do Doador de Sangue. E também hoje é Dia Universal de Deus. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Olha, depois de muitos meses, a obra com sua reforma paralisada é retomada às atividades de reforma do Teatro Municipal. Médicos voluntários realizam o mutirão no projeto Saúde é Vida. E é claro, uma ação beneficente que ajudou a dezenas de pessoas. Carro avança via preferencial e colide em outro. Com forte impacto, um veículo foi arrastado a vários metros. Uma pessoa teve um leve ferimento. Olha aí, depois de muita polêmica em relação à construção de um muro no meio de uma avenida, O problema agora foi resolvido. O prefeito entrou em acordo com o proprietário do terreno e agora tudo volta ao normal. Polícia investiga quem são os suspeitos de terem jogado gasolina e atearam fogo em três pessoas em Ariquemes. Quanta violência! Homem é executado em Jaru. Já são 22 homicídios registrados nos primeiros seis meses no município. Quanta violência lá em Jaru, hein? Olha, agentes penitenciários e sócios educadores de Rondônia devem parar suas atividades nesta quinta-feira. É, complicando ainda mais a situação. A décima primeira operação, Ágata, inicia com grande efetivo nos estados de Rondônia e Acre. São as forças de segurança atuando nas fronteiras para evitar e reprimir muitos crimes, como crimes ambientais, narcotráficos, dentre outros. Ainda temos para você a previsão do tempo. Como é que fica a previsão do tempo para o restante desta terça-feira? Em Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. E manhã de quarta-feira. É só você ficar antenado aqui no Balanço Geral que você vai saber como é que fica a previsão do tempo. Mas é o seguinte, hein? A sua participação é fundamental. Eu quero que você participe e mande a sua mensagem, WhatsApp ou Torpedo. 8452-3915. Participe do nosso programa. Vamos então para a nossa primeira reportagem desta terça-feira. Olha, depois de muitos meses que teve início a reforma do teatro, é retomada as atividades. Vamos ver nesta reportagem. A reforma do teatro municipal Francisca Verônica de Carvalho foi retomada em Rolim de Moura. O recurso para a reforma é de emenda da deputada federal Marinha Raup, junto ao governo federal por meio do Ministério do Turismo, na ordem de 337.500 reais, com a contrapartida do município. A reforma do teatro deveria ter começado em dezembro de 2014. Mesmo com atraso, teve início em 2015. Mas houve uma paralisação. Agora, os trabalhos estão sendo retomados. Para a conclusão da reforma, houve um aditivo do município de aproximadamente 12 mil reais. Eu fico muito triste quando a gente pega uma obra paralisada, como eu peguei essa obra do teatro faz um ano já, praticamente, que está parada. E só agora que conseguimos retomar a obra. Então, são projetos feitos errados, projetos com dificuldade na execução e agora está ok. Demos a retomada nos trabalhos desta semana. Mas, nos 60 dias, nós vamos ter o nosso teatro Francisca Verônica de Carvalho arrumadinho, bonito. Vai ser o palco de grandes apresentações, dos talentos da nossa cultura regional. Também, aqui será palco, com certeza, de grandes concertos musicais. Eu acho que o teatro foi feito para isso. Nós temos que deixar ele bonito, que ele é a cara do nosso município. Para o presidente do Conselho Municipal de Cultura, a reforma é necessária. A gente só tem que ficar feliz que isso não pare, que essa felicidade continue e acabe, chegue até o final essa obra. Porque o teatro municipal é uma referência nessa região, na zona da Mata, Rolim de Moura. E está aí mais de um ano já parado, sem nenhuma atividade, sem estar disponível ao público. Então, esperamos. Acho que dessa vez deve ir até o final. Então, torcendo para que isso aconteça. A previsão é de que em dois meses o teatro esteja pronto para o atendimento ao público, já que deveria ter sido entregue em junho do ano passado. Isso daí. Retomada as atividades de reforma. Tomada que realmente fique um teatro com qualidade para oferecer ao público um ambiente agradável. E, infelizmente, por falta de recurso, aproximadamente R$ 12 mil. Que coisa, hein? O que significa R$ 12 mil para que o município possa entrar com contrapartida para uma reforma de um teatro desse? Já deveria ter sido entregue há muito tempo. E a situação do teatro ainda bem que está em andamento. Mas quantas outras obras aqui no município de Rolim de Moura consideradas, entre aspas, elefantes brancos? São muitas! Já fizemos reportagens desses elefantes brancos. E vamos voltar a mostrar para você como é que está a situação destas obras, que estão paralisadas por falta de recurso, por erro de execução de projeto e assim por diante. A exemplo do teatro aqui de Rolim de Moura, tem o teatro de Nova Brasilândia, que está interditado. A estrutura metálica cedeu. Que coisa, hein? Olha, eu quero falar com você o seguinte. Hoje eu não estou legal para apresentar o programa. Estou muito rouco e a minha garganta está me judiando. Acredito que eu vou engasgar um pouco hoje, hein? Não ignorem. Vamos de recado então? Então é o seguinte, eu convido o Lacy para trazer o recado de farmácia Preço Baixo. Boa tarde ao meio, boa tarde a todos que estão nos assistindo neste momento. Estamos aqui no centro da cidade, diretamente da farmácia Preço Baixo. E nós hoje queremos falar a vocês, clientes, amigos, pessoas que estão aqui na nossa cidade, que vêm de outra cidade para comprar aqui na farmácia Preço Baixo. Queremos apresentar para você a promoção que nós já estamos tendo já a respeito da fralda Ipopó. Essa fralda aqui é uma fralda que ela tem, assim, uma promoção durante três meses. Você comprando aqui na farmácia qualquer fralda da Ipopó, você estará ganhando um cupom. E através desse cupom você estará concorrendo a três meses de fralda grátis. A cada semana um pacote econômico deste fralda grátis para usar com o seu bebê, com a sua criança. E nós estamos aqui então fazendo essa promoção e apresentar a você um produto que nós temos aqui, produto de qualidade, um produto especial. Você usará na sua criança, no seu bebê e a criança ficará tranquila, sem alergia. E sem falar nos preços que nós temos em medicamentos, medicamentos baratos de verdade, medicamento com o qual nós estamos apresentando um bom preço, um atendimento diferenciado. E a farmácia Preço Baixo é uma farmácia que veio para ficar aqui na nossa cidade, uma farmácia que veio para fazer a diferença, o atendimento de qualidade e um produto com o qual todos precisam, que são os medicamentos com preço diferenciado aqui na nossa cidade. Então nós queremos dizer a todos vocês, cliente e amigo, que procure a farmácia Preço Baixo para que você possa estar economizando o seu dinheiro e comprando o produto que você necessita para a melhor da sua saúde. A todos uma boa tarde, fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Até! Valeu, Laci, obrigado pelo recado de farmácia Preço Baixo no centro de Rolim de Moura. Um abraço para toda a equipe que está sempre pronta para te atender. Olha, hoje é o dia universal de Deus. Vamos então se aprofundar um pouco mais sobre este dia, onde comemoramos este dia. Olha, ao longo da história da humanidade, a ideia ou compreensão de Deus assumiu várias concepções em todas as sociedades e grupos já existentes, desde as primitivas formas pré-clássicas das crenças provenientes das tribos da Antiguidade, até os dogmas das modernas religiões da civilização atual. Deus muitas vezes é expressado como o Criador e Senhor do Universo. Teólogos têm relacionado uma variedade de atributos para concepções de Deus muito diferentes. Os mais comuns entre essas incluem a onisciência, onipotência, onipresença, benevolência, que é a bondade perfeita, simplicidade divina, zelo sobrenatural, eternidade e de existência necessária. Deus também tem sido compreendido como sendo incorpóreo, um ser com personalidade divina, a fonte de toda obrigação moral e o maior existente. Então está aí o registro quanto ao dia universal de Deus, e quantas pessoas que realmente têm suas crenças, sua religião, e que na verdade Deus é o Criador de todas as obras. E vamos prosseguindo com o Balanço Geral, já tem muita gente participando do nosso programa, e eu quero compartilhar com você que está acompanhando o nosso programa. Quem está acompanhando o programa é o Renato. Almir, bora almoçar? Um abraço, tudo de bom. É, daqui a pouco eu vou almoçar mesmo, hein? Com certeza. Para você que está chegando em casa agora, já está almoçando, obrigado pela preferência. Está acompanhando o Balanço Geral, isso é bom demais, tá certo? Almir, manda os parabéns para Isis, que está de aniversário, é o aparecido do Beira Rio. Parabéns para você, muitos anos de vida, muita saúde. Olha, e que continue sempre nos acompanhando e participando do nosso programa. Vamos de mais reportagem? Olha, médicos voluntários do projeto Saúde é Vida realizaram um mutirão em atendimento a várias pessoas aqui em Rolim de Moura. Foi um trabalho muito importante e você vê mais detalhes nesta reportagem. O médico Luiz Ferrari, autor do projeto social Saúde é Vida, realizou um mutirão de ação social e utilizou o espaço físico da ONG Mulheres de Lenço em Rolim de Moura, com vários atendimentos como consultas, aferição de pressão arterial, dentre outros serviços na área da saúde, oferecidos ao público. Esse é um projeto novo, porém um projeto que já adquiriu uma abrangência grande, né, pela necessidade da população em relação a esse tipo de atendimento. Então é um projeto amplo, grande, hoje nós estamos com sete médicos fazendo esse atendimento, com vários técnicos, várias pessoas nesse grupo fazendo esse suporte. Então, esse é um projeto, eu digo, novo, porém abrangente. Uma das organizadoras do evento, a jornalista Antônia Lima, veio de Porto Velho e ficou surpresa com o trabalho realizado por todos os profissionais. Muito gratificante participar desse projeto, poder ajudar aqui, ver essas pessoas todas sendo atendidas, os médicos vindo de Porto Velho, todos os voluntários atender. Vai ser um dia, assim, muito gratificante para a gente que está aqui vendo, acompanhando, as pessoas chegando, sendo bem atendidas. Então, assim, é maravilhoso participar, poder participar desse projeto Saúde é Vida, do doutor Luiz Ferrari. Vários médicos parceiros do projeto se sensibilizaram com o trabalho prestado e não mediram esforços para servir a tantas pessoas e elogiaram a iniciativa. Esse é um projeto do meu colega, do meu irmão, Luiz Ferrari, que me chamou para montar esse projeto, ele montou a associação, doutor Luiz Ferrari, e me chamou para fazer um atendimento. Ele falou que, com ele daqui de Rolim de Moura, falou que tinha muita gente que era do gosto dele fazer esses atendimentos, fazer a parte social, e aí me convidou para a gente montar a associação. Montamos a associação, montamos o projeto Saúde é Vida, e estamos aqui em Rolim de Moura, convidamos alguns amigos, alguns médicos, colegas nossos, todos apartidários, não temos partido nenhum, não somos candidatos a nada. Vimos aqui um atendimento social, e se futuramente esse é o nosso primeiro de um monte, de vários, de que vão continuar seguindo com vários médicos. Para quem foi beneficiado com o mutirão de ação social, só teve a agradecer o trabalho oferecido. Acho ótimo, porque a situação que está o Brasil hoje, principalmente a nossa Rolim de Moura, para mim é muito importante, não só para mim, como para todos, porque aqui em Rolim de Moura não está fácil. Sete médicos, técnicos em saúde e voluntários participaram da ação solidária. Para o médico Luiz Ferrari, este é apenas o primeiro de tantos outros trabalhos que serão realizados no município. Esse é o início de um projeto, esse projeto vai continuar, nós vamos estar fazendo novos mutirões desse, e a cada mês, eu e mais uns dois médicos, geralmente, estamos aqui na cidade e região fazendo esse atendimento. É um trabalho contínuo. Parabéns ao médico Luiz Ferrari, pela grande iniciativa. Como é gostoso, como é bom ver pessoas que se preocupam com o próximo. A você, autor deste brilhante projeto, aos médicos que estiveram presentes neste mutirão, os nossos parabéns. O médico Luiz Ferrari, sabemos que uma pessoa que enfrentou dificuldades, batalhou tanto para se tornar médico, e agora está retribuindo de uma forma tão bonita, de uma forma solidária. Isto é a prova do verdadeiro amor ao próximo. E que continue com este magnífico projeto, e que tenha apoio de outras entidades. Uma ação maravilhosa mesmo. Esta foi uma ação realizada com a participação de muitos médicos. Ele já realizou outras vezes, e sempre quando ele realiza esta atividade, escolhe alguns dos bairros da cidade. Desta vez foi lá na ONG Mulheres de Lenço, esperamos que outros eventos como este acontecerão. Isto aí, a prova do sucesso, do amor ao próximo e da vontade de servir. Em nome do médico Luiz Ferrari, os nossos parabéns. E a todos que participaram desta grande iniciativa, deste grande trabalho, que com certeza deixou tantas e tantas pessoas felizes. Parabéns mesmo. Mas vamos continuando com o Balanço Geral. Tem muita gente participando. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Chicão, que acompanha o programa. Ao Palmeira, é o homem do café. Ele e toda a família também, acompanhando o Balanço Geral. Um abraço para todos vocês, tá certo? Ô DJ, você tem que colocar essa vinhetinha desse beijo arrojado, quando eu mando um beijo para uma mulher. Agora manda beijo para homem, você fazer isso é sacanagem comigo, não é não? Rapaz, é, vou te contar, hein? Como que é, diretor? Eu vou apanhar? Não, não apanho não. Para a mulher, mas de uma forma educada, que eu estou falando aqui, com todo respeito. Porque é casa melhor, pega melhor. Eu mandar um beijo para uma mulher e colocar essa vinheta. Agora mandar um beijo para um homem e colocar essa... Eu vou te contar, hein? É, eu não tenho nada contra os homens. Agora, beijar o homem, aí fica. Fica com quem? Aí eu não sei. Deixa para lá. Beleza? Olha, termina hoje o prazo para a matrícula do SISU. Olha, o prazo para que os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada SISU, que fizeram as suas matrículas nas instituições de ensino, terminam hoje. Eles devem verificar na instituição de ensino em que foram aprovados o local, o horário e os procedimentos necessários. O resultado está disponível para consulta na página do programa, na internet. Para acessar o resultado, o estudante precisa do número de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015 e da Senha. Nesta edição, foram ofertadas 56.422 vagas em 65 universidades federais e estaduais e institutos federais. Então corra, não perca tempo. Até as 23h59. Vamos para o intervalo, diretor? Já é hora? É hora? Então vamos deixar a previsão do tempo para depois do intervalo comercial. Continue conosco, é o Balanço Geral e a notícia. Após o intervalo, teremos a reportagem de um acidente de trânsito, onde houve um impacto entre dois veículos. Você vai ver como é que ficou os veículos, ficaram eles, não é? Continue conosco, já estaremos de volta. Vamos prosseguindo com o Balanço Geral e agradecendo a sua partida. Eu estou aqui com a participação da Lucinéia do Olímpico. Ela diz o seguinte, Almir, você que está com a garganta inflamada, é bom fazer gargarejo com água sal, vinagre, limão e sal. Valeu, obrigado. Realmente é uma boa ideia. Como que é, diretor? Vai te lachar para lá, diretor. Vai com a sua onda para outro lugar. Vai procurar o caminhão que você caiu dele, rapaz. Você tem que fazer com que eu melhore, diretor. Você quer prejudicar para eu fazer o que, diretor? Você já fez? Você já fez? Ah, tá. Diz o diretor que ele já fez o gargarejo com o sumo do pó do arame torrado. É doido. Estou fora. Sim! É. Pena de galinha preta. Você gosta de macumba? Estou fora. É melhor chamar uma reportagem para daqui a pouco batermos um papo bacana com o Derley de doces e embalagens do japonês, não é? Vamos então, olha só. Homem é executado a tiros em Jaru. Já são 22 homicídios registrados nos primeiros seis meses no município. Os detalhes da reportagem você vê com Gisele Virgílio. De acordo com informações, Aldair Borges de Freitas, popularmente conhecido como polaco, foi morto com vários tiros, enquanto estava sentado embaixo de uma árvore, em frente a um bar, na rua Américo Vespúrcio, no bairro Jardim dos Estados. Pela dinâmica do crime, tudo indica que se trata de uma execução. Uma vez que a vítima havia acabado de chegar no local, não teria ocorrido qualquer discussão da vítima com os infratores. Segundo as investigações, duas pessoas em uma motocicleta alta se aproximaram e atiraram diversas vezes contra Aldair, que ainda correu vários metros antes de cair e morrer. A vítima foi atingida quatro vezes. Foram dois tiros nas costas, um na nuca e um no queixo. No banco de dados da polícia, Aldair possuía denúncias de tentativa de furto, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. O senhor Aldair Borges de Freitas já tinha, pelo menos, registros aqui de duas ameaças em sede de violência doméstica, dois porte ilegal de armas e uma tentativa de furto de bovinos, essa tentativa de 2011, ali na linha 601. A polícia investiga o caso para identificar os autores e os motivos do crime. Identificar os autores, se existe um mandante ou se o problema foi entre um dos executores com a própria vítima, qual a motivação desse crime. Infelizmente, um número elevado de homicídios registrados no município de Jaru, mais um para que a polícia possa investigar e saber o que de fato resultou neste homicídio. Mas é hora de falar com o Derley de doces e embalagens do japonês. Seja bem-vindo ao Balanço Geral e você hoje trouxe uma infinidade de produtos para os nossos telespectadores. Boa tarde a mim, boa tarde a todos que nos assiste pelo Balanço Geral. Pois é, gente, vim mais uma vez aqui com mesa cheia, mesa cheia de promoções na nossa loja. Como todo mundo sabe, mês de junho é um mês de festa junina. E é claro que nossa loja não pode ficar de fora dessas festas festalhadas, como fala todo mundo. Pois é, gente, estamos aqui hoje no clima de junina. Temos vários modelos, a opção para você fazer sua festa junina, com bombas, canjica, amendoim, doces, paçoca, pé de moleque. Lá você vai encontrar a sua opção ideal para fazer sua festa. Se encontrar também, você queira, você clica em quentão, temos vinho, garrafão, 5 litros. Está saindo por apenas R$ 3,99 um garrafão de 5 litros de vinho, pipoca, bombas e uma linha geral. Lá você vai encontrar na nossa loja, gente. É a oportunidade, Derlei, para todos fazerem a grande festa, já que estamos no mês das festas juninas. É a quadrilha, é aquele quentão, é uma pipoca. Temos aqui o pote de paçoca, de amendoim, não é pé de moleque, é isso? É o famoso pé de moleque. O famoso pé de moleque. Temos aqui, olha que pacote aqui de paçoca, maravilha, total, ótimo preço. Você pode dar uma passadinha lá em doces e embalagens do japonês. E para a pipoca, temos aqui, temos pipoca, a canjica, é isso? Não, isso aqui é o amendoim. A canjica é essa aqui, olha. É, essa é a canjica. É, a canjica aqui, olha. Para você que gosta de uma deliciosa canjica, meu amigo, que maravilha, hein? Não perca a grande oportunidade, dê uma passadinha em doces e embalagens do japonês. E aqui, Derlei, isso aqui mesmo é? Isso aí é o pessoal que gosta de botar as bombas, tem diversos modelos de bombas, rojão. Isso aqui é o famoso treme-terra, o pessoal fala. O famoso treme-terra. Para a garotada fazer a festa, se divertir bastante, vale a pena. Opa, nossa leva lá. Inclusive, esse daqui alcança uma boa altitude. Acho que o cinegrafista igual o Rodrigo, ele consegue suspender. Rapaz, ele é bom, cara. Pois é, gente, esse aí, o recado está dado. Você que quer fazer sua festa junina, não perca tempo. Vai até a nossa loja, adquira seus produtos lá que garanto para você que você vai sair com o lucro. Lembrando que doces e embalagens do japonês fica no centro da cidade, na avenida 25 de agosto, ao lado do supermercado central. Vai fazer a sua festa junina? Seja em família, entre amigos, uma festa para atender um grande público. O lugar certo, doces e embalagens do japonês. É sim, amigo. O telefone é o 3442-2050. Você que não quer ir até a nossa loja, você é legal para a gente, a gente atende você aí. Tá certo, obrigado pelo recado, tenha uma excelente tarde. E vamos prosseguindo com o balanço geral, onde a notícia não para. E a sua participação, claro, com certeza, você pode mandar seu torpedo para 8452-3915. Participação também via WhatsApp. Olha, em Jiparaná, a polícia procura ladrão que levou 100 mil reais em celulares furtados em uma loja. Que absurdo, hein? O furto aconteceu na madrugada de domingo, em uma loja de celulares em uma das principais avenidas. Avenida Brasil, segundo o distrito de Jiparaná. De acordo com informações da polícia, bandidos quebraram a parede e adentraram ao estabelecimento. Em seguida, arrombaram um cofre e levaram 120 aparelhos de celular de diversas marcas e modelos. O proprietário da loja disse que o prejuízo gira em torno de 100 mil reais. Durante o crime, um dos ladrões não se importou com a câmera de segurança e agiu tranquilamente. Que coisa, hein, gente? Um prejuízo, um grande prejuízo como este, quebra qualquer empreendedor. Você viu que na semana passada, na sexta-feira, aconteceu um roubo a uma relojoaria no centro de Santa Luzia. Um prejuízo estimado em 30 mil reais. Agora em Jiparaná, um prejuízo para o proprietário do estabelecimento é em torno de 100 mil reais. Como é difícil. É o que eu disse ontem. O cidadão trabalha, luta, investe na sua empresa e aí tem uma infinidade de impostos que são pagos, despesa com funcionário, com manutenção da empresa. E aí chega um suspeito, na maioria das vezes de arma em punho, quando neste caso foi furto na calada da noite e deixa um enorme prejuízo, infelizmente. Não tenha dúvida, eu sempre falo, eu repito, o motivo de tantas malandragens no Brasil é falta de uma lei mais rígida. Falta de quê? De ser aplicada com mais severidade. Quando um suspeito rouba, quando furta, sendo preso, se realmente tivesse uma punição mais severa, sabe daquelas punições de dar em doido e mandar maluco fastar? Eu duvido se teria tanta malandragem no Brasil. Duvido. No caso de furto, ah, quebrou a parede, aprontou, furtou, foi preso. Ah, é crime de menor potencial ofensivo. O que esse dano de menor potencial ofensivo? Furtou, não ofereceu risco, não tirou a vida de ninguém, mas tirou. Então, aqui, ó, do suor de tantas pessoas que lutam, que ralam, de pessoas dignas, batalhadoras. Pegasse aí cinco anos no regime fechado, e além de preso ter que trabalhar durante o dia para sobreviver lá na cadeia, eu duvido se tinha tanta malandragem. Duvido. Vamos de mais reportagem? Não, agora é a previsão do tempo. É, vamos então à previsão do tempo para Rolim de Moura e Santa Luzia do Oeste. Coloca na tela a vinheta, diretor. Olha, para o restante desta terça-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não chove. A temperatura máxima de 33 graus. Para quarta-feira, a previsão é de predomínio de sol, com poucas variações de nuvens. Temperatura mínima de 21 graus. A temperatura máxima de 33. Agora, Santa Luzia do Oeste. O diretor está mais apressado do que eu. Nesta... Na tarde desta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens. A máxima de 34 graus. Para quarta-feira, a previsão de sol ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 graus. E a máxima de 35 graus. E vamos dando continuidade com o Balanço Geral e a notícia não para. Vamos para mais uma reportagem. Eu falei para você a reportagem do acidente. Colisão envolvendo dois veículos. Resultado, os dois veículos ficaram bastante danificados e uma pessoa sofreu um corte na cabeça. Vamos à reportagem. Uma colisão envolvendo dois carros resultou em ambos danificados. O fato ocorreu no cruzamento da Avenida Boa Vista com a Rua Rio Madeira no centro da cidade. De acordo com informações colhidas no local, o veículo Gol trafegava pela Rua Rio Madeira sentido Avenida 25 de Agosto. E acabou sendo surpreendido por outro veículo que trafegava pela Avenida Boa Vista sentido Avenida Norte Sul. E teria avançado a preferencial. O impacto foi tão forte que o veículo atingido parou a uma distância de aproximadamente 50 metros do local da colisão. No Honda Civic haviam duas pessoas. O passageiro sofreu um corte na testa e não quis ser encaminhado ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Já no veículo atingido não houve vítima. E o veículo ficou parcialmente danificado. O carro que teria avançado a preferencial foi emprestado de um amigo para o condutor ir ao centro da cidade. E acabou acontecendo o acidente. Uma guarnição da polícia militar compareceu ao local do ocorrido. O condutor do Honda Civic, que supostamente estaria embriagado, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Sendo então conduzido para a delegacia de polícia civil, para o médico legista fazer o exame de comprovação se houve o consumo de bebida alcoólica. É necessário cada vez mais atenção total no trânsito da nossa cidade. Às vezes, um simples vacilo resulta numa situação como esta que você acabou de conferir. Mas eu quero a sua participação, hein? 8, 4, 5, 2, 39, 15. Participe do nosso programa. É sempre um enorme prazer poder falar o seu nome aqui. É o seguinte, mais uma vez eu repito. Eu estou com a voz bastante fanha hoje, não estou bem da garganta. E vamos levando, conduzindo o programa à medida do possível. Continue conosco, é jogo rápido, já estaremos de volta com mais notícias para você. Música 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 Você quer ver fazer a nova dancinha do anão? Música Música O que você quer dizer com isso aqui? Ai, 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 vou te contar. Para eu dançar, dançar com a vassoura. Você não está pirado, não? Música Meu Deus do céu, olha só. Música É muita sacanagem. Música Não, meu Deus, se for a música do balan geral. Que, já chegou a nova dança do anão, vai, vai. Vai, caçal, quando você caiu dentro. Não, minha música. Coloca minha música, DJ. Música Pronto, vou chamar a matéria, vai, te laçar para lá, rapaz. Vai, vai. Não vou nem dizer muita coisa, não, que se eu subir aí no suíter, você vai ver o pau cair a folha de acordo. Peço para colocar a música do balan geral, todo mundo quer cantar junto. Música Meu Deus do céu, pela madrugada, é cada uma que esse povo me inventa. Rapaz, eu estou rouco, é claro que a garganta não está me ajudando muito hoje, porque eu gravei muitas reportagens, e enfim, falei bastante já hoje. Tenha dó, DJ. Eu vou morrer. Não, deixa eu chamar a matéria. Com essa, com essa eu vou chamar a matéria. Chega, chega. Ó, isola, passa a régua, vamos de reportagem. Chega. Olha, a polícia investiga quem são os dois suspeitos que jogaram gasolina e atiaram fogo em três pessoas em Ariquemes. Reportagem de Líbia Albuquerque. Quando a polícia chegou a casa, que fica no setor 11, em Ariquemes, encontrou uma das vítimas escondidas no quintal. O homem estava com mais de 70% do corpo queimado, mas o estado mais grave foi da mulher, que sofreu queimaduras de terceiro grau em pelo menos 90% do corpo. Pouco tempo depois que o casal foi estabilizado e encaminhado para o Hospital Regional de Ariquemes, outro homem chegou à unidade de saúde com queimaduras nos braços, dizendo também ter sido vítima do atentado. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas estavam nesta casa quando foram surpreendidas por dois homens armados que estavam em um carro. Eles jogaram gasolina nos três e atiaram fogo. A mulher conseguiu correr e se esconder em uma das residências próximas. A proprietária da casa acionou a polícia. O casal encontrado no local do crime foi encaminhado para Porto Velho. A mulher está internada no hospital de base e o homem no João Paulo II. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio duplamente qualificada. Mas até o momento, não há pistas que possam levar aos suspeitos do ataque. A equipe da Delegacia de Homicídios já está atuando nesse caso para tentar agora esclarecer quais foram os motivos, o que levou essas pessoas a efetuarem esse crime de maneira tão cruel, colocando fogo ali nas vítimas. A capacidade do ser humano, meu amigo, para praticar o bem é grande. Mas quando volta para o mal, também é surpreendente. Cada coisa que não é fácil. Vamos falar de padaria e confeitaria Forno Mágico? Você sabe muito bem que na hora de deliciar aquele gostoso café com pão francês, feito na hora, pão francês, bolos, doces, uma infinidade de produtos, você deve procurar padaria e confeitaria Forno Mágico. Para o seu aniversário, aquela confraternização em família, eu indico padaria e confeitaria Forno Mágico, que fica na Avenida H, no bairro Cidade Alta. Vale a pena você dar uma passada lá, você encomendar o seu bolo de aniversário, casamento, para a sua festa. Enfim, passe na padaria e confeitaria Forno Mágico, a melhor variedade e, claro, produtos feitos por profissionais. Olha só, um bolo desse aí, meu amigo, dá água na boca. É uma delícia. Vale a pena você dar uma passada na padaria e confeitaria Forno Mágico e fazer as suas compras, seja para o seu café da manhã ou para o seu lanche da tarde. Eu indico padaria e confeitaria Forno Mágico com a melhor variedade, produtos de qualidade. Isso aí, o recado de padaria e confeitaria Forno Mágico, que serve aquele delicioso café todos os dias para a equipe SIC TV Record. Tá certo? E vamos, vamos dar uma verificada aqui, como é que estão as postagens nos sites locais, no UOL, no R7.com. Diga. Ah, temos o programa do Gugu que realmente está imperdível. Todas as quintas-feiras, sucesso de audiência na Record. E temos uma chamada do programa do Gugu que, às quartas-feiras, amanhã, não é? O Almir Stassi está adiantando muito. Vamos, então, dar uma verificada. O que é que temos no programa do Gugu para amanhã? Ela teve que deixar o Brasil há 50 anos. E até hoje sonha em reencontrar a única irmã que tratava como uma filha e que ficou por aqui. Como posso falar com as filhas? Para realizar o desejo dessa simpática vovó, Gugu Liberato foi até a Itália. E levou com ele a irmã que a querida senhorinha tanto deseja ver. A surpresa começou ainda no Brasil. Você vai para a Itália! Não, não. Eu vou. Já na Europa, a emoção foi grande a cada reencontro. Até o momento em que as duas irmãs ficam frente a frente depois de meio século. Nos dias mais frios do ano, fomos às ruas para mais um teste da vida real. Como as pessoas reagem quando um morador de rua pede apenas um abraço. Oi, tudo bem? Pode me dar um abraço? Um abraço? É. Nosso convidado é o cantor Regis Danese. Entra na minha casa Entra na minha frente Mexe com minha estrutura E uma atitude impressionou o artista. Qual será? Só queria um abraço. Nada mais. Toda emoção é nesta quarta, no programa do Gugu. Você não pode perder, imperdível, não está? É assim que TV Record, levando para você o melhor da informação, da notícia, em conexão com todo mundo. Olha, é o seguinte, depois de muita polêmica, a questão de um muro que estava sendo construído em meio de avenida, está solucionado o problema. O prefeito entrou em um acordo com o proprietário do terreno. Coloca na tela e balança, diretor. Na semana passada, mostramos uma reportagem de um muro que estava sendo construído no meio da avenida U, entre as ruas C e D, no bairro Cidade Alta, e que havia causado muita polêmica. Moradores da referida avenida reclamaram da construção e pediram providências do poder público para resolver o problema. A rua chegou a ficar interditada durante três dias. E o prefeito acabou vindo até aqui, viu a situação inloco, entrou em contato com o responsável pela obra e, posteriormente, em contato com o proprietário do terreno. E acabaram entrando em um acordo. Você pode estar observando aqui, que o muro já estava sendo construído, mas já foi demolido e o fluxo volta ao normal, como antes. O trecho da avenida sempre foi transitável por muitos anos. E com a construção do muro, prejudicaria muitos moradores. O prefeito entendeu que entrar em acordo com o proprietário do terreno seria melhor do que ter que idenizar a várias famílias. Problema resolvido. É que vem crescer bastante e, vejam bem, até os terrenos no meio da rua foram vendidos. Isso é incrível. Mas, enfim, problema resolvido. O cidadão vai fazer uma permuta com a prefeitura. A prefeitura tem muitos terrenos em vários bairros da cidade. Então, o que foi combinado? Um terreno do mesmo tamanho, com valor equivalente, que o cidadão não vai ter prejuízo e fica bom para os dois lados. E o cidadão que mora na cidade alta ali vai ter a rua U aberta, tranquilo, para ele transitar. E o seu direito de ir e vir não vai ser atrapalhado em nada. Caso a obra fosse concluída, residências como a de Dona Geralda poderia ser atingida com a abertura da avenida. Se eles fizessem as datas ali na rua, aí eles iam querer desmanchar aqui, iam querer tirar minha casa daqui, né? Mas aí o Luiz veio aqui ontem, conversou com ele, convidou. E ele fez a... e vai dar outras datas para ele e vai documentar a minha data agora. A avenida é uma das principais do bairro Cidade Alta e segue até o residencial Jatobá 2. Muito melhor um acordo com o proprietário do terreno, já que são dois terrenos, um na parte de cima, outro mais embaixo. E o acordo estimado aí em 150 mil reais. Se fosse para reparar aí os proprietários das residências, seria no mínimo seis a oito residências, um custo bem maior para o município. Agora tudo volta ao normal. Continue conosco, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vou bater aquele papo bacana com o Júnior de Móveis Gazim. Continue conosco, é a notícia e a informação para você. Júnior de Móveis Gazim. Júnior de Móveis Gazim. Não, hein, DJ? Você gosta deste tipo, hein? Deste batido Eu gosto de um pagode, de uma música sertaneja O DJ é mais voltado para o lado do funk Solta o som, DJ É, e assim vamos procedendo com o balanço geral E eu não vou dançar não, viu, DJ? Vamos de notícias, de recados E claro, olha, é o seguinte Vamos a esta reportagem Onde agentes penitenciários e sócios educadores Podem paralisar as atividades nesta quinta-feira Os detalhes na reportagem de Débora Boutinho Agentes penitenciários de Rondônia Podem entrar em greve por tempo indeterminado A partir da próxima quinta-feira O principal motivo da greve é a não aprovação Da minuta de plano de cargos, carreiras e remunerações Entregue pela Secretaria Estadual de Justiça Cerca de 70% da categoria deve aderir à paralisação Houve um compromisso firmado há 60 dias atrás Aqui na CBA Legislativa e na Comissão de Segurança Pública De encaminhamento dessa proposta de plano e de estatuto para a categoria O estatuto não foi entregue Que segundo o secretário não ficou pronto Não deu tempo da comissão terminar ele E a proposta que foi encaminhada Ela veio muito vazia Sem atender as demandas da categoria E ainda sem o aval da MEP Do orçamento Sem uma análise de impacto Daquela proposta que ele encaminhou Então é uma proposta insegura Eu apresentei essa proposta na sexta-feira Para a categoria Ela foi totalmente rejeitada E com muita revolta Além dos agentes Os sócio-educadores Também vão aderir à paralisação A categoria vai pletear Essa questão da isonomia salarial Esse é o assunto Para o sócio-educador Essa mais a questão Juntamente com o porte de arma Nomeclatura E essa questão até mesmo No 13º plantão Tem que vir mais melhorias Porque Está acontecendo muitas mortes No sistema sócio-educativo E a gente está Uma amecer Desses nossos adolescentes O presidente do sindicato Conta ainda Que com a deflagração da greve Apenas os serviços básicos Serão mantidos Dentro das unidades prisionais do Estado Então as atividades mantidas lá dentro Vai ser a saúde O atendimento A alimentação Do preso Porque isso aí a gente não pode deixar É um direito deles Isso vai ser mantido O atendimento de saúde Alimentação Água Mas as outras atividades Serão reduzidas Até por conta do movimento E da quantidade de efetivo Que vai ser reduzido Dentro das unidades prisionais E sócio-educativo Mesmo com a não aprovação Da proposta Apresentada pela Sejus O sindicato Ainda tenta Uma nova negociação Lá no sindicato Nós formamos uma comissão De negociação Que vai negociar Tentar melhorar ela Para que a gente Possa não entrar Em movimento de grevista Praticamente Nós já estamos Em estado de greve Ou então A gente Continuar na greve Até que O governo melhore E mande uma proposta Mais eficaz Mais segura Que atenda As demandas da categoria Isso aí então Tomara que Haja um acordo E que não venha Realmente de fato Acontecer Estas paralisações Mas Eu já estou recebendo Aqui no estúdio O Júnior Para falar De móveis Gazim Júnior Boa tarde Seja bem vindo Ao Balanço E o que você traz Para os nossos Telespectadores Boa tarde Amigo Boa tarde Para você Que está aí Sentado No sofá Da sua casa Na cadeira Ou no chão Não importa onde O importante É que você nos dá O prestígio De estarmos falando Com você Nesse momento E a Gazim Veio para trazer Notícia boa Você assistiu Uma notícia ruim E o pessoal brigando Por melhoras A Gazim Vem trazer para você Você que está Pudendo um estofado Olha só Até dia 20 Deste mês Você vai poder Comprar um jogo De estofado Na Gazim Em 12 vezes Sem juros E sem entrada Um ano Para você pagar Se fala em crise E a Gazim Está vendendo estofados Fabricando estofado Para você De qualidade Comforto total Para você pagar Em 12 vezes Sem juros Sem entrada Começar a pagar Somente em agosto Então vai correndo Para uma das nossas lojas Gazim Aqui em Rolinho de Moura E compre já o seu jogo De estofado Tem estofados A partir De 899 reais 74,90 ao mil Sem juros Em 12 vezes Sem juros Você vai comprar também Toda linha de imóveis E colchões Também cama box Toda linha de roupeiros E cozinhas Em 10 vezes Sem juros No carnê Eu estou falando No carnê No crediário próprio Gazim Tem vários modelos Também de lavadoras Então está esperando o que? Quer qualidade? Quer conforto? Quer comodidade? Vai para a Gazim Lembrando Que as suas compras Vale ouro Cada 100 reais em compra Você ganha um cupom Para concorrer As 10 barras de ouro Gazim No cartão No carnê Sempre fazemos O melhor para você São 3 lojas Do Rolim de Moura Aqui na Cidade Alta Duas no centro E sempre levando O que é de melhor Nos produtos De qualidade Para a sua casa E uma equipe Sempre pronta Para atender A todos De Rolim de Moura E região Com certeza Não só Rolim de Moura Não é melhor você disse Mas toda a cidade Vizinha E vinhas E levamos O seu produto Entregamos na sua casa Júnior Obrigado pelo recado Do Móveis Gazim Claro Tem nome Sempre fazendo o melhor Para você Uma boa tarde Júnior Boa tarde Amir Boa tarde a você Valeu gente E assim vamos Prosseguindo com o balanço geral Deixando você Cada vez mais Bem informado Olha é o seguinte Lei seca De flagra E é claro Essa é a operação Lei seca Que já vem há bastante tempo Aqui em Rolim de Moura Especificamente na região Da zona da Mata Completando um ano A lei seca Flagra 27 condutores Embriagados em Rolim de Moura Isso aconteceu No final de semana 27 condutores Foram autuados Pelo artigo 165 Dirigir sobre Influência de álcool Sendo 7 deles Conduzidos direto A delegacia De polícia civil Pois Apresentaram Uma quantidade de álcool Superior ao máximo Permitido O que caracteriza Crime O número de Óbitos No trânsito Em Rolim de Moura Vem diminuindo Significativamente E claro Em 2014 Foram registradas 15 mortes No trânsito Em 2015 O número caiu para 8 E até o presente momento 4 mortes No trânsito E com a intensificação Das atividades Repreensivas E educativas De trânsito O objetivo É que este número Possa chegar A ser reduzido A zero Mas Algo também Está por trás Disto O que acontece Quando está acontecendo Uma blitz Lei seca Acontece Que muitas pessoas Se comunicam Pelas redes sociais E aí o que acontece Vai especificamente Pelo zap Está acontecendo Uma blitz Em tal local Assim assim Olha Isso pode virar Crime Multa pode chegar Até 50 mil reais Para quem fizer Postagem Sobre blitz No trânsito Isso está sendo discutido E a comissão de ciência E tecnologia Comunicação e informática Da câmara dos deputados Discutirá Na tarde desta terça-feira Um projeto de lei Que proíbe E estabelece multa Para O alerta de motoristas Na internet Sobre blitz No trânsito A comissão de ciência Tecnologia E comissão de informática Está discutindo Uma audiência pública Deve ser marcada Para as 2h30 Desta terça-feira Se caso aprovada Isso pode Resultar em crime E aí é o seguinte Diante desta situação Você está Trafegando aqui Pelas rodovias Pela cidade Se depara com uma blitz Opa Vou comunicar O meu amigo Que provavelmente Mais tarde Vai passar por aqui Aí manda uma mensagem Pelas redes sociais Qual a sua opinião Você concorda Que isso Possa se tornar crime Participe do nosso programa 8452 3915 Dê a sua opinião Você concorda Ou não Você tem aí As suas redes sociais Você não vai poder Se comunicar As outras situações Outras conversas Tudo bem Agora informar Um amigo Um familiar Que está tendo blitz Pode se tornar crime Você concorda Ou não Participe do nosso programa Vamos prosseguindo Vamos chamar o pastor Agora diretor Deixa eu me ver aqui Ainda dá tempo Chamar mais uma reportagem Olha A 11ª Operação Ágata Inicia com grande efetivo Nos estados de Rondônia E Acre O objetivo É fazer com que Sejam evitados Muitos crimes Como contrabando E claro E claro Também A questão De narcotráfico Garimpo ilegal Crimes ambientais E outros A reportagem É de Elayne Santos Criada para prevenir E reprimir A ação de criminosos Na divisa do Brasil A Operação Ágata 11 Teve início Nesta segunda-feira Nos estados De Rondônia e Acre De acordo Com o general Costa Neves Da 17ª Brigada De Infantaria De Selva Atuarão Na operação Militares da Marinha Do Exército E da Força Aérea Brasileira Realizando missões táticas Para coibir crimes De narcotráfico Contrabando Tráfico de armas E munições Crimes ambientais Imigração E garimpos ilegais Nós vamos desenvolver E entregar Todo efetivo da Brigada Neste tipo de operação E empregados Diretamente Na faixa de fronteira Nós temos mais de 1.100 homens Trabalhando Para combater Os delitos Transnacionais E os delitos ambientais E essa Esse empenho Da Brigada Ele é reforçado E ele é colaborado Com a participação Das outras agências De órgãos Municipais Estaduais E federais Que juntos Vamos multiplicar A nossa capacidade De reprimir Os delitos Na faixa de fronteira O general destacou Que serão mais de 3.200 quilômetros De fronteiras reforçadas Essa operação Agda A grande característica De ser uma operação Interagências Então todos os órgãos De segurança Os órgãos ambientais Os órgãos de proteção Do órgão indígena Todos nós Estamos irmanados Num propósito De reprimir Esses delitos E trazer mais segurança Para a nossa população Não tenho dúvida nenhuma De que o êxito Da operação Está garantido Pela competência E pela forma Determinada Como os órgãos Estão trabalhando Para a repressão Aos delitos Isso aí A operação Agatha Acontece na verdade Aí nestes dois estados Mas há uma Um trabalho De fronteiriço Que acontece na verdade Em todo o Brasil Como exemplo Que acabamos de falar Em relação As blitzes Que acontecem Aqui no município Operações desta natureza Em toda a região Para evitar estes tipos De crimes Certo? Almir Eu estou acompanhando O programa Aqui é o Peixe Elétrico Almir Você no sábado Quando está jogando bola Com a gente O problema é no joelho E hoje no programa É na garganta Eu e toda a família Estamos assistindo O balanço geral Ô Peixe Elétrico Não vem com onda Que todos os sábados Quando estamos jogando bola Eu tenho problema No joelho Não? Que eu não tenho problema No joelho não Meu filho Você não consegue Alcançar o Almirzinho Aqui na carreira E aí vem Isso no grado é verdade Ah rapaz Não tem problema No joelho não Você que não aguenta O tinido da viola Aí corre atrás da bola Uns 30, 40 metros Eu vou fazer até como Que o Peixe Elétrico Faz quando ele está cansado Você que não conhece O Peixe Elétrico Mas é o seguinte Quando estamos jogando bola Dribla ele Parto na velocidade E aí ele parte atrás Aí ele chega Em determinada altura Não aguenta Aí ele cansa Ele coloca a mão Nas costas E fica assim Abrindo a boca É desse jeito É ou não é? Os colegas que jogam bola Com a gente Todos os sábados Vai comprovar O que eu estou falando No sábado Quando vê você Viu Peixe Elétrico Vem quando aqui não rapaz É Você não se atipa não rapaz Vai fazer aí Um exercício físico Uma caminhada Uma academia Para aguentar jogar bola O tempo completo Como que é? Por quê? Meu Deus do céu Olha o que que o O sujeito do DJ Estava falando aqui Ele diz que Quando eu estou jogando bola Eu sou o que mais sofro Sabe por quê? Porque tem umas pernas curtas Aí tem que se matar Para alcançar os outros Vai te catar rapaz Não significa nada Aqui tem uma velocidade Que eu vou te falar Meu amigo A perna é curta Mas olha que eu corro É rapaz Corro e corro muito Vai Já tem outro doido Aqui zoando Presta a câmera Presta a câmera aqui Diretor Se atenta rapaz Presta atenção Dá ideia Para um bando de doido Que tem aqui É um bando de maluco Que tem aqui No estúdio Não te afoba Não estou me afobando não É porque é o seguinte Eu falo uma coisa O outro buzina de lá O outro já fala de cá Um diz que eu tenho a perna curta O outro diz Ah meu Deus do céu Eu vou te falar Eu falava o que você disse O que você disse Que eu não lembro mais Já esqueci Já esqueci Não lembro mais não É chamar o pastor Então tá Eu convido agora O pastor André Cajel Para falar com você Como sempre A linda prece milagrosa Boa tarde a todos Que nos acompanham Do Balanço Geral Nós vamos agora A relatos de pessoas Que tem participado Da noite do noivo A noite do encontro Com o Espírito Santo Quarta-feira Essa noite pra mim Tá sendo muito especial Uma noite de renovação Uma noite que nos traz Despertar uma ainda maior Na vida espiritual De cuidarmos A nossa salvação De cuidarmos A nossa comunhão com Deus Que é o principal de tudo Porque se a gente Se preocupar com tudo aí fora Esqueça do principal Que é buscar a Deus Que é manter a comunhão Com Deus Que é a base de tudo A minha experiência Foi muito boa É novo O piso que a gente carrega No dia a dia Aqui a gente Deixou tudo pra trás E a gente sente Realmente o Espírito Santo Tocar Passa na nossa vida É fazer com que a gente Venha Nessa próxima quarta-feira Porque eu tenho certeza Absoluta Se você colocar em Deus Em primeiro lugar Na sua vida A sua vida nunca mais Vai ser a mesma Todas as quartas-feiras Nós temos A reunião Do encontro com o Espírito Santo Para receber forças Ânimo Coragem Disposição Fé Para se levantar Se você se encontra Prostrado Caído Como as pessoas Acabaram de relatar Esteja neste endereço aqui E você também Vai participar De uma noite como essa Vamos falar com Deus Elevamos o nosso pensamento Aos céus Unimos a nossa fé Rondônia Entra em oração Em nome do Filho Do Altíssimo Salvador Das nossas almas Prepare o seu copo com água Para a prece milagrosa Senhor nosso Deus E nosso Pai Em nome do Senhor Jesus Aqui está este copo com água E a ti eu apresento ele Determinando que neste momento Seja consagrado Meu Deus Quando esta pessoa beber Que ela receba a sua benção Ela e toda a sua família Graças a Deus Beba com fé Nós ficamos por aqui Com todos vocês Em mais uma prece milagrosa Boa tarde a todos Que nos acompanham Do Balanço Geral Amanhã estaremos de volta Valeu pastor Com certeza amanhã Mais uma prece milagrosa Almir aqui é o Lindomar Martins Da linha 176 Km 1 lá do sul Eu não concordo Se caso for aprovada A lei Das pessoas se comunicarem Informando que tem blitz Daí a participação Do nosso telespectador Almir aqui é o Ney Do Cidade Alta Morador da rua H Pede para o prefeito Dar uma molhada Aqui na rua H Para que tome vergonha Porque está um desastre Tanta poeira Só molha um trecho da rua E o restante fica Ao Deus dará Está muito difícil Participação Do nosso telespectador Realmente O que tem de rua Que a poeira Toma conta Nesse rolinho de moro Não é brinquedo Olha uma informação Para você Amigo telespectador Lâmpadas incandescentes Não serão mais vendidas A partir do dia 30 Deste mês As lâmpadas Não serão mais vendidas No Brasil A partir do dia 30 De junho Os estabelecimentos Importadores E fabricantes Serão fiscalizados Pelo Instituto Nacional De Metrologia Qualidade e Tecnologia Em Metro E quem não atender A legislação Poderá ser multado O fato é Para que possa Reduzir aí Os impactos A restrição Foi estabelecida Em uma portaria Interministerial De 2010 Que tem como objetivo Minimizar o desperdício No consumo De energia elétrica Uma lâmpada Fluorescente Compacta Pode economizar Até 75% Em comparação A lâmpada Incandescente Isso aí É o fato De trazer Uma economia Para o país O programa de hoje Vai ficando por aqui Tem mais gente participando Deixa eu ver Deixa eu ver Almir, boa tarde Parabéns pelo programa Você manda bem Obrigado Quem está participando Deixa eu ver aqui Só não colocou o nome Não colocou o nome A nossa telespectadora Mas aí está aí O registro para você E para as demais pessoas Que estão acompanhando O nosso programa Como que é, diretor? Olha o programa de hoje Vai ficando por aqui Obrigado a você Que participou Para você Que mandou sua mensagem Para você de casa Onde quer que esteja Um abraço a todos Tenham uma excelente tarde Amanhã estaremos de volta Com mais um Balanço Geral Valeu gente Tchau, tchau Sucesso Sucesso É sucesso E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto